E olha, mais de 300 títulos de domínio de terra vão ser entregues hoje a famílias que vivem em assentamentos rurais em Mato Grosso do Sul. O presidente Jair Bolsonaro vai até o assentamento Santa Mônica, que fica no município de Terenos, para a entrega do documento de posse definitiva dos lotes. A cerimônia será na própria comunidade rural. Com a entrega de hoje, já são 3.926 documentos de titulação emitidos entre 2019 e 2021 em Mato Grosso do Sul. Só os títulos definitivos de posse, que são os títulos de domínio, somam 1.128. As famílias assentadas têm como base econômica a agricultura e a pecuária.